Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Akel Tube e estou chegando para mais um vídeo de atualizações, pessoal, trazendo informações importantes do que anda acontecendo por aí afora. E o assunto da hora, que é muito sério, é a passagem do furacão Barry, gente. O Barry está destruindo tudo por onde está passando. E infelizmente, no caminho do furacão agora está a Jamaica. O furacão já passou até mesmo pela Venezuela, fez um cenário catastrófico. A força desse vento, desse furacão, gente, está assim, é anormal, né? É uma coisa assustadora. Imagina, a gente passa aqui na região onde nós moramos, aí uma ventaniazinha de 60 a 70 km por hora, já começa a balançar as coisas. Imagine um vento a partir de 250, 270 km por hora. Pois é, essa foi a força que o Barry alcançou nesses últimos dias. Ele chegou à categoria máxima, na escala que mede a força dos ventos, na escala 5, então a categoria total. Agora ele já desceu um pouco para a categoria 4, mas ainda é considerado altamente destrutivo. E segundo os sites de notícia, ele fez nove vítimas fatais na passagem dele pelo Caribe, pessoal. Olha, existem cidades, ilhas caribenhas que foram 90% destruídas e também a expectativa é que ele passe pelo México, passe pela Jamaica, como eu disse. E na Jamaica, ele chegou ontem, se não me engano, às 18 horas, no horário aqui de Brasília, e com uma força que os especialistas não esperavam. Porque esse furacão, ele é atípico, né? Porque ele está numa temporada já que está se iniciando, mas o que faz dele ser diferenciado é a força do vento. Porque normalmente essa época, né, que vai de junho até mesmo ao final do ano, é uma temporada de furacões naquela área. Mas porém, a força do vento que agora veio nesse furacão, que é o primeiro da temporada, assustou bastante porque não é normal. Nunca aconteceu de um furacão tão forte alcançar principalmente a costa da Jamaica nesse período do mês. Mas como nada é mais igual ou parecido como anteriormente, a gente fica até meio que já sabendo que a natureza não está para brincadeira. E muita gente aí, né, tenta negar, são os negacionistas sobre as mudanças climáticas, aquecimento global e coisas parecidas. Mas a gente vê que a natureza, ela está pegando um curso descontrolado. Nem os cientistas, os especialistas conseguem mais dar conta do que nós estamos vivenciando. Cada hora ele se surpreende com alguma coisa. E não foi diferente no caso desse furacão, que agora está previsto aí chegar com bastante força na Jamaica. E o povo lá da Jamaica já está se preparando, as autoridades estão emitindo alerta, pessoas estão buscando abrigos, pessoas estão até mesmo tentando sair de lá. Olha, o negócio lá está esquisito, viu? E é preocupante porque a gente sabe que são áreas com dificuldades e tal. Então, é complicado demais. Olha, pessoas que faleceram foram aí três em São Vicente, na Granadina. E também três pessoas na Venezuela e três em Granada. Então, são aí as vítimas fatais, os locais onde se perderam as vidas, né, infelizmente. Esta é a primeira vez que o fenômeno do tipo chega ao Caribe em um mês de junho, como eu já disse. E ele é ainda considerado extremamente perigoso. Ele subiu para a categoria 1 e de 1 para 4 no intervalo de apenas 10 horas. O bichinho é um monstro, gente, é um monstro. O Beryl, o Beryl, é inédito no Caribe porque é a primeira vez que um furacão de categoria 5 atinge a região em um mês de junho. A temporada de furacões no Caribe, nos Estados Unidos, normalmente vai de julho, eu falei junho, né? Perdoe aí, vamos consertar. De julho até setembro, acompanhando o verão do hemisfério norte. Então, dizem que esse pode ser um dos furacões que vão marcar a história de alguns lugares. Nunca foi visto algo tão destrutivo e assustador. Então, deixe aqui nos comentários o que você faria se você estivesse morando numa área onde estivesse com um alerta máximo para um troço desse. Para uma catástrofe da natureza desse tipo. Eu, particularmente, se eu tivesse tempo, eu fugiria do local, embora para outra cidade, para outro estado até, mas é complicado, né? Nem todos podem fazer isso, mas seria uma coisa que eu pensaria muito em fazer, porque ficar no rastro de um destruidor desse não é fácil. A gente sabe que os abrigos estão aí, mas a gente vê que telhados voaram, casas foram arrastadas como de papel, árvores arrancadas com raiz inteiras. Então, é muita fúria da natureza. A natureza realmente está muito, muito assustadora. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Já aguardo você no próximo. Peço agora o seu like e se inscreve aí se você gostou do canal, do conteúdo. Assiste os outros vídeos aqui do canal. Se atualize, porque eu estou sempre trazendo vídeos novos para vocês. Ou eu, ou meus assistentes de vozes sintéticas. Tá bom, gente? Eu aguardo você no próximo vídeo. Beijo para todo mundo e tchau.